Alô você, bem-vindo ao Hollywood Mercs. Hoje eu vim falar para vocês aí o comentário rapidinho aí do episódio 4 da 10ª temporada de Chicago Fire que aconteceu ontem. É isso aí, vou falar para vocês sobre o que aconteceu no episódio desta última quarta-feira. Valeu, roda o VT aí galera. Tivemos aí né, a Brett, a Brett ficou com aquele carrapato grudado no seu pé durante todo o plantão. Eita chefezinho resina hein, mas a Loura sobreviveu, sobreviveu a esse teste né, teve ali o chefe o tempo ali grudado no seu pé, mas o episódio passou, decorreu bem, não aconteceu nada. Também tivemos aí né, Ritter, Ritter dando um show aliás hein pessoal. Bem é, bom não foi nada cômico desta vez como é geralmente a participação do Ritter, mas pelo contrário o episódio foi educativo e instrutivo com a participação dele. para lembrar a gente aí né, do que mais importa aí no ser humano. Embora saibamos, é sempre bom para reativar a nossa consciência. E Chicago Fire é mestre nisso, não é galera? Bom, um sujeito no bar, cheio de preconceito, tentou humilhar Ritter. Mas, os amigos dos 51, aqueles amigos que nós conhecemos né, trataram de colocar o sujeito no seu lugar. Herman, grande Herman, sempre com belas e sábias palavras, defendeu o amigo Ritter aí a todo custo. Não satisfeito, o sujeito preconceituoso ainda tentou agredir Ritter do lado de fora do bar. Mais uma vez, a vida tentou mostrá-lo e ele estava errado em sua intolerância. O sujeito sofreu um acidente e quem o salvou? Foi justamente Ritter, a pessoa que ele tentava agredir simplesmente por pura estupidez. Um ódio gratuito sem causa. Odeio esse tipo de situação quando eu vejo acontecer com alguma pessoa tá? Odeio mesmo. Tanta coisa pra enxergar em um ser humano e algumas pessoas vão se preocupar com a opção sexual do outro. Eu desejo mil pessoas boas, de bom coração, que são capazes de entrar num prédio em chama para salvar outros, como o Ritter. Do que uma só pessoa, pequena e vazia, como aquele sujeito preconceituoso que vocês vão ver aí nesse episódio. Também vimos aí, Casey visitou os filhos de Endgarden. É, e percebeu o quanto eles precisam de alguém como ele. Descobriu que eles podem precisar de uma solução de vida mais permanente. Ao que me parece, ele está pensando em se tornar o seu guardião. Pelo menos temporariamente, né? Aliás, o episódio terminou aí, né? Com Casey e Herman tendo uma conversa acerca dessa situação, dessa coisa aí. Também, pessoal, agora eu vou falar pra vocês. Esse episódio, ele nos enganou aí, tá? Na sinopse. É, eu tenho a dizer pra vocês que o episódio nos enganou. O episódio dizia o seguinte, a sinopse, se vocês lembram bem, que Estela ia atuar como tenente. Gente, eu não vi nada disso. Pelo contrário, não vi nada. Cadê Estela, hein? Cadê Estela no episódio? Vocês vão perceber isso aí. A NBC enganou aí na sinopse. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que esse episódio foi uma preparação para o próximo episódio da próxima semana. Que é justamente o episódio 200. Tá bom, gente? É só isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu deixei o link aqui, tá? Pra quem quiser assistir, né? E vamos esperar que semana que vem traga algumas surpresas aí. Que dá um desfecho desse episódio que ele foi um pouco diferente, tá? E pra não dizer estranho. Valeu, galera! Um forte abraço pra vocês e até semana que vem!